Dá pra gente fechar uma questão que os empreendedores ou candidatos a empreendedores esportivos principalmente, eles têm que fazer alguma coisa voltada já pensando nisso nessa plataforma digital, eletrônica ele tem que estar lá, não dá pra fazer só o time de futebol lá no bairro, o que vocês acham? Tudo que ele fizer ele tem que fazer com o que a gente chama de tecnologia responsiva que se adapta à tela que a pessoa está usando então se ele está filmando a tela tem que se adaptar ao celular, no smartphone ou tem que se adaptar a um tablet ou tem que se adaptar a televisão, é importante quando você for contratar e fazer teu site você pedir pra pessoa fazer uma programação responsiva, a pior coisa que tem é você fazer um site pra tela de computador quando a pessoa vai ver no smartphone e não consegue ver todas as informações então hoje você usa esse termo de responsivo porque ele se adequa a tela, o tamanho da tela que a pessoa está procurando, e isso é fundamental o grande problema, de novo que nós temos é o custo disso, hoje nós estamos vendo o grande problema que você tem na educação é que a internet não é boa e as pessoas não têm dinheiro pra pagar a internet pra poder estudar pelo celular, de novo nós temos que achar uma solução as companhias telefônicas não vão abrir mão de cobrar, hoje você tem um limite de dados, chegou naquele limite e cai a sua internet você não tem dinheiro pra pagar pessoas mais humildes não tem recursos elas tem que ter dinheiro pra pôr comida aí na casa aí entra o papel do governo de fornecer internet, de popularizar e de universalizar o acesso ao sinal digital no Brasil inteiro a grande ferramenta hoje do governo é a universalização das ferramentas digitais o governo consegue monitorar todo mundo e prestar serviço ele sabe onde estão as comunidades carentes sabe onde ela tem que construir um posto de saúde sabe onde tem que ter uma quadra sabe a demanda da região tudo isso usando o smartphone ele sabe a movimentação agora durante o Covid via celular tudo isso tem que ser usado agora você tem que contratar pessoas competentes fazer investimento se não tiver investimento não adianta vamos continuar na entrada da pedra